E aí, pessoal? Seguinte, esse vídeo é só para esclarecer uma ideia sobre esse canal, Júlio Bara Matemática. Esse canal foi criado pela professora Isabelle e por mim com o intuito de ajudar. Simplesmente isso. Para quem não sabe, eu lecionei por mais de 30 anos aqui em Curitiba. Dei aula para ensino superior, cursinho preparatório para vestibular, ensino médio, fundamental. E já não leciono faz 10 anos que eu parei de lecionar. Eu estou falando isso pelo seguinte motivo. Eu gravo os vídeos normalmente à noite, porque durante o dia eu exerço outro ofício. E eu faço isso com prazer. E é claro, quando eu tenho tempo de fazer, não é uma obrigatoriedade. Então, eu estou gravando esse vídeo só para me desculpar para as pessoas que vivem... Algumas pessoas pedem muitos exercícios e eu não tenho tempo para fazê-los. Então, é só para deixar claro isso que não é uma má vontade minha, em hipótese alguma. Tá bom, pessoal? E, por favor, entenda. Na verdade, eu faço isso aqui. É o meu momento de alegria quando eu estou gravando esses vídeos. Mas eu não tenho condições de fazer todos os exercícios que pedem. Tá bom? Então, me desculpem. É só o que eu posso pedir para vocês. Me desculpem e tenho consideração em relação a isso. E sempre que eu puder ajudar e que tiver o meu alcance, também pode ser... Eu não sei tudo, pessoal. Então, tem assuntos, por exemplo, que realmente faz tempo que eu não mexo, que eu não vejo. E daí eu teria que estudar ali para ficar preparando. E como eu não exerço mais a profissão de professor, isso demandaria muito tempo. Certo? Então, me desculpe realmente não poder esclarecer todos os exercícios que vocês pedem. Tenha esse tipo de consideração por mim. Por favor, obrigado! Um abraço para vocês. Um bom dia. Tchau!